Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre a minha coleção de batons da MAC. Eu adoro os batons da MAC, já tenho alguns, coleciono há alguns anos, não tenho todos os que se queria, mas sei que estava na hora de fazer um vídeo sobre a minha coleção de batons, até porque eu quero demonstrá-los nos meus lábios. E já com 23 eu tenho noção que amanhã vou estar com os lábios todos rebentados e todos manchados. Já algumas pessoas me pediram, e eu sempre quis fazer este vídeo, e não, não comprei tudo de uma vez. Eu tenho 23 batons da MAC, que é muito batom, mas eu já coleciono batons da MAC há muitos anos, portanto é uma coleção que tem alguns anos, eu não estou sempre a comprar batons na MAC, não compro todos os meses, não compro dois por mês, não. Estou a adorar a Ginny estar ali. Ginny? Ginny? Olá? Vou desde já pedir desculpa por o batom, a aplicação do batom que vocês vão ver na demonstração não está delineada, não está perfeita, muitas das vezes o batom vai aparecer todo torto, mas é porque são muitos batons e eu não vou estar a perder tempo a delinear os lábios com cada cor do batom para depois mostrar, para depois tirar, para arrebentar com os lábios. Vou simplesmente pegar no batom, pôr o melhor possível, vá rapidamente e mostrar-vos. O que interessa é ver a cor, não ver o desenho. Espero ter espaço suficiente para todos os batons. Vamos começar do mais claro para o mais escuro. E o mais claro que eu penso que tenho é este, que não é da gama normal. Esta é a gama Mineralize Rich, que é uma gama que são todos muito hidratantes, daí ser Mineralize Rich, são ricos, são hidratantes e são super glossy e brilhantes. Este é de uma edição limitada, foi a edição limitada dos hot dogs. Este já não se pode comprar, mas eu adorei na altura. Este é o Fashion Pack e eu vou pôr aqui. E este é super pigmentado, mas muito hidratante ao mesmo tempo. Este próximo que eu vou mostrar é o Creme de Nude, que é também um nude, obviamente, e é no acabamento Cream Sheen, ou seja, super hidratante, super glossy, mas claro, tende a perder um bocadinho na pigmentação, apesar de não perder, super pigmentado, mas tende a perder também um bocado na duração. Lindo de morrer, mais uma vez é um daqueles nudes que ficam super apagados, mas que só funcionam com o olho muito, muito forte. O seguinte é o meu nude favorito, é o Patisserie e é um acabamento Luster, ou seja, é lustrado, é hidratante, tem pigmento, é um género de um Cream Sheen, eu diria, mas com um bocadinho mais de duração e um bocadinho mais de cor e menos perigo. É mesmo um nude perfeito para mim. É a perfeita conjunção de um rosa com um castanho e é ligeiramente mais escuro, evidentemente, que estes, mas também é bastante hidratante. Tem pigmento, mas dura um bocadinho mais. O próximo tom é o Snob e este é um acabamento Satin, ou seja, já é mais perto do matte, já tem um puro pigmento e após algumas horas ele acaba por secar quase matte, não tem quase brilho, ele perde o brilho. Esta cor é aquele Barbie Pink, mas não é muito forte, não é um Barbie Pink neon, é um Barbie Pink que se usa bem e é bonito. Eu gosto muito, como dá para ver, tem pigmento mesmo forte. O próximo é um Cream Sheen também, lá está, é o primeiro acabamento, hidratante, brilhante. E este é o tom Koi Coral, ele tem montes de bocados de brilhantes, literalmente. É um coral super... é lindo, é um coral tipo alaranjado, mas não muito escuro. É um meio termo entre o rosa e o laranja, mas acoralado, mas não muito escuro. Mas depois eu achei engraçado porque tinha bocados de brilho pelo batom e não é comum. E tem uns reflexos tão giros, alaranjados, que são os brilhantes que tem, que não é comum. E eu achei interessante e comprei. O próximo é o Costa Chic, que é um dos meus favoritos de verão. É um acabamento Frost, portanto é tipo gelado, perolado, eu diria. Parece ter um acabamento tipo... nacarado quase. É muito, muito giro. Lá está, este é um coral um bocadinho mais forte. É um Frost, ou seja, tem mais pigmento. Bem mais... bem, eles são muito diferentes. Eu por acaso tinha a ideia que eles eram muito parecidos, mas eles são muito diferentes. Mas pronto, são ambos escurais. Este mais a puxar para o alaranjado e este mais a puxar para o rosa. Este põe os dentes mais brancos. Mas são ambas cores que eu adoro no verão. O próximo é o Impassioned. Este é um acabamento Amplified. É um dos meus acabamentos favoritos. É mesmo um meio termo, literalmente. Não consigo descrever de outra maneira. É uma cor forte, pigmento forte, duração forte, mas com um brilho super saudável. E sei que passado algumas horas vai ficar sem brilho, mas não vai ficar seco, mate, nem tão pigmentado. É lindo, é super neon e super pigmentado. É muito bonito. Como dá para ver, tem um certo brilho hidratante. Não é tanto como estes aqui em cima, mas tem pigmento forte. Isto parece pigmento quase de um mate, mas é fácil de aplicar. É super macio, super... desliza-se super suavemente e dura. É mesmo um dos melhores acabamentos. O próximo é muito parecido ao Impassioned. E eu quando o comprei fiquei um bocado triste por serem tão parecidos. Este é um bocado mais rosado. No entanto, são mesmo muito parecidos. Este é o Viva Glam da Miley Cyrus. É o primeiro. Ela fez dois. Fez um segundo alaranjado que eu já não caí na tentação de comprar. Lá está. É na embalagem de Viva Glam, sempre avermelhada, na luta contra o cancro. Tem a assinatura da Miley Cyrus. E é assim, é muito parecido mesmo. Este é mais rosado, ligeiramente. O outro penso que é um bocadinho mais alaranjado. E este é mais rosado. Mas eles são muito parecidos. Pronto, é daquelas coisas. Este é mais alaranjado. O Impassioned é mais alaranjado. E o Viva Glam da Miley Cyrus é mais rosado. Mas são ambos o mesmo género. O próximo é, provavelmente, um dos meus batons favoritos. Foi o primeiro batom que eu comprei na MAC. E é o Girl About Town. É, mais uma vez, o acabamento Amplified que eu tanto gosto. É um batom rosa lindíssimo, com subtom azul, que faz os dentes super brancos e fica tão, tão bem. Adoro, adoro, adoro. Este rosa é tão bonito. Não é demasiado neon, não é demasiado apagado. É mesmo um rosa muito, muito bonito. O próximo é o Planful. Também é um dos mais usados. Um dos meus favoritos. É o que eu tenho nos lábios. É aquele batom que não é muito agressivo. É um luster, portanto, é muito hidratante. Mas tem algum pigmento. E é uma cor linda, linda, linda. Eu adoro, adoro este batom. Não é muito pigmentado. É assim um meio de termo. Mas é muito bonito. O próximo é o Fashion Revival. Este é um matte. O meu acabamento favorito. É um acabamento muito, muito seco. Para quem não aguenta batons secos e para quem tem os lábios sempre muito gritados e muito cheitos de pele, eu não aconselho. Este Fashion Revival não há na linha permanente. É um batom que vem em edições limitadas. Mas este Fashion Revival já veio em várias edições limitadas. Não é a primeira vez que eu o vejo numa edição limitada. Portanto, claro que não há permanentemente pimpos de comprar. Mas de vez em quando, quando vem em edições limitadas, ele aparece. E é uma cor lindíssima. É um cereja arrocheado. Com um subtom azul muito, muito intenso. Que põe os dentes branquíssimos, como eu adoro. É muito pigmentado. Muito mesmo. Muito mesmo. O próximo é de uma edição limitada também. Claramente. Pela embalagem. Este foi da edição limitada de Natal de 2015. Portanto, foi deste Natal que passou. Este é o Matte também. E é o Evening Rendezvous. E é lindo de morrer. Aliás, é mais claro que este. Eu não sei porque é que não o pus primeiro. Mas não... Nem me apercebi. É o mesmo tipo de batom. Mas é mais arrocheado e mais claro. E mais apagado. É matte. Também é super pigmentado. Mas é mais um roxo apagado do que um cereja. Este é mais vermelho. Este é mesmo um roxo. Assim, meio apagado. Mas é lindo de morrer. Lindo. E lá está. Dentes brancos. Subtom azul. Põe sempre os dentes brancos. Depois que tenho outra edição limitada. Esta embalagem é qualquer coisa. Sério. É o meu batom mais bonito. Sem qualquer dúvida. Isto foi da coleção Alluring Aquatic. É um cream sheen. Portanto, é super cremoso. E é na cor Goddess of the Sea. É um roxo. Eu adoro roxo. Claramente. Quem me conhece sabe que eu adoro roxo. E basta ver a minha coleção de batons da MAC para perceber isto. É a mesma coisa. É o mesmo género de roxo. É mesmo o mesmo género de roxo. Mas no acabamento cream sheen. Não seja super hidratante e com muito menos pigmento. É mesmo muito parecido ao Evening Rendezvous. Aliás, muito, muito parecido. Mas em forma hidratante e super cremosa. E com brilho. O próximo é o Up The Amp. E é um Amplified. E este é mais claro. Eu não sei porque é que não o pus antes. Mas como é um roxo... Não me lembrei de o pôr antes. Mas é mais claro. Eu já devia ter posto há algum tempo. É Amplified. Um dos melhores equipamentos. Como já disse. E este é um roxo bastante mais neon. Mais Barbie. Nos meus lábios fica muito neon. Como já não tenho espaço, vou ter que começar a pôr de lado. Tipo aqui. Pronto. Vou pôr aqui. É o mesmo género. Destes roxos. Mas muito mais neon. Ele não parece tão neon aqui. Mas onde os lábios fica neon. Fica aquele roxo neon claro. E é muito giro. O próximo é o Rebel. Eu já recomendoi o Rebel a várias pessoas. Eu já fiz um vídeo com o Rebel. E já puse uma foto no meu Instagram com o Rebel. E houve um monte de gente a perguntar-me qual é que era o batom. E é um satin. Portanto, é o acabamento. Que não é totalmente mate. Mas o pigmento é tipo mate. A duração é quase. Mas tem um certo brilho inicial. E uma certa hidratação que os mates não têm. É tão bonito. Mas é um roxo cereja muito escuro. Mas eu adoro, adoro, adoro. Nos meus lábios ele não fica tão escuro, no entanto. Quem viu a foto do Instagram sabe disso. É tão bonito. É mesmo, mesmo bonito. Muito bonito. É um bocado mais vivo do que, por exemplo, estes roxos que eu tenho aqui. É um vivo. É um roxo muito mais vivo e muito mais acerejado. E é aquele batom que eu digo já. Fica bem qualquer tipo de tom de pele. Eu já usei Rebel nas peles mais escuras possível. Já usei Rebel nas peles mais claras possível. E é mesmo aquele batom que fica tão bem a toda a gente. Fica mesmo muito bem. Com os dentes brancos. É um dos meus favoritos. Sem qualquer dúvida. É mesmo muito, muito bom. De seguida vamos passar para os vermelhos e vamos começar pelo vermelho mais claro. É um matte e é o Lady Danger. Este é um vermelho que eu só consigo usar no verão. É, vou ser sincera, só consigo usar no verão. É um vermelho muito alaranjado. Muito alaranjado. E é uma cor linda. Eu no tubo eu olho para ele e eu só quero pô-lo em toda a minha cara. Mas eu não fico bem. Quando estou assim branca, eu não fico bem de cores alaranjadas. Não fico. Não fico. Fica mal. Eu não gosto de ver, pelo menos. Parece que fico doente. Os dentes ficam amarelíssimos. Eu não tenho cor, os dentes parecem que ficam ainda mais amarelos. No verão, com um bocadinho mais de bronze, já é outra história. Parece que o meu bronze puxa um bocadinho mais, o meu tom de pele puxa um bocadinho mais para o alaranjado, para o bronzeado, para o cristanhado. Já não parece tão doente, vá, diria. É lindo, mas lá está, só uso no verão. Mas no verão, uso e abuso dele porque é lindo, lindo, lindo e claro, óbvio que gosto de ver no verão. É mesmo aquele vermelho alaranjado. Lindo de morrer. O vermelho alaranjado fica muito bem, na minha opinião, em pessoas um bocadinho mais escuras. O próximo é o meu vermelho perfeito. Este é o meu vermelho perfeito todo o ano. E é o Russian Red. É um vermelho muito mais escuro. É muito mais escuro e tem um subtom muito mais azulado. Que me fica melhor quando estou muito branca. Este vermelho é bem mais dark, mais deep, mais forte, mais escuro. É aquele vermelho que eu costumo chamar Marilyn Monroe. É mesmo bonito. Não é o vermelho Ferrari. Eu diria que o Lady Danger é muito mais vermelho Ferrari. Este é um vermelho mais escuro, mais clássico. Também é um matte. Dura, dura, dura e seca bem. O próximo é também de uma edição limitada. Este é de edição limitada de Natal. A embalagem também é super genitária. Da coleção de Natal de 2014. E este é um matte também e é o Salon Rouge. E eu digo já sinceramente que eu amava que esta cor fosse permanente. Este para mim é o perfeito vermelho. Porque é escuro e porque é super azulado. Não parece no tubo, mas ele tem um subtom azulado fortíssimo. Que me fica bem e que me põe os dentes brancos. E é muito bonito e é matte. E lado a lado dá para perceber já o porquê que eu digo isto. Se calhar não tenho tanta leitura ali na câmera como eu tenho. Mas é muito mais azulado que o Russian Red. Mas muito mais. Gosto ainda mais que o Russian Red. Ponto. A seguir temos o Diva que também é matte. Este já é um tom a puxar para o bordô. Já é muito escuro e já tem muita cor acestanhada. Tipo terracota a puxar. É aquela cor de inverno terracota. Aquele escuro tijolo de inverno. É matte mais uma vez. E é lindo de morrer. Fica muito, muito bem. É claramente muito mais escuro. Muito mais acestanhado. Muito mais atijolado. É o perfeito, é o perfeito da mistura entre o bordô e o castanho e o tijolo. Agora passando para os castanhos. O primeiro que eu tenho é o Velvet Teddy. Que é um matte também. Super pigmentado. É lindo, 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 lindo. Fica muito bem. Muito, muito bem. Peles muito escuras e muito claras. Nas muito escuras isto vai ser um nudo muito claro. A mim isto já me fica um nudo mais escuro. Mas é muito, muito bonito. É um nudo perfeito. Matte. Com longa duração. Depois um bocadinho mais escuro temos o Whirl. Este é também matte. É o mesmo género do Velvet Teddy. Mas muito mais escuro. Muito mais escuro. Este é aquele tom perfeito tipo Kylie Jenner. É perfeito. Já é um castanho. Mas não é um castanho escuro bold. É um meio termo entre um castanho e um nude. E tem um certo subtom rosa. Tipo malva. É muito, muito bonito. Depois temos a minha compra mais recente. Que é o novo Viva Glam. Que eu estou completamente apaixonada. Este é o novo Viva Glam da Ariana Grande. E é um matte. E é lindo de morrer. É o típico batom Viva Glam. Vermelho. E este como é a edição da Ariana Grande. Tem a assinatura dela. É um castanho. Que parece um castanho quase preto no tubo. Mas é um castanho com um subtom roxo. Lindo de morrer. E é matte. É mesmo muito, muito bonito. E dá para ver claramente aqui que tem um subtom. É um castanho com um subtom rocheado. É muito, muito bonito. Este não é para qualquer tipo de pessoa. É para os mais corajosos. E eu não tinha nada que fosse deste tipo de cor. Então fiquei super contente com este novo lançamento. Por fim, tenho só mais um. E é um nude. É um Viva Glam. Aliás, é um nude que eu mais uso. Para quando quero um nude super apagado. Mas não sei porquê. Deixei-o passar. Porque é um Viva Glam também. Este é a gama Viva Glam normal. Este é o Viva Glam caso sempre. E é o Viva Glam 2. E é um acabamento sátil. E é um nude super bonito. É um nude acastanhado, rosado. Que eu esqueci de mencionar. E adoro. Eu estou sempre a usar este nude. Não sei porquê que não o mencionei logo. Mas é um nude acastanhado. Um bocadinho mais escuro que estes nudes. Que eu já mostrei. É um nude mais pouco acastanhado. Mas continua a ser um nude. E pronto. Isto é o fim da minha coleção de batons da MAC. Não sou maníaca dos batons. Sou um bocado. Sou um bocado maníaca dos batons. Mas eu não comprei tudo de uma vez. Espero que vos tenha dado algumas ideias de batons. Para quem não sabia o que é que queria comprar. Para quem estava na dúvida que tons é que gostava mais de ver nos lábios. Ou em comparação com outros tipos de tons que se calhar já tenha. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de partilhar e subscrever o canal. E até ao próximo vídeo.